Bem-vindos a Copos.com, porque aqui sim, tem presente com prejo atacado e variedade, porque toda semana tem novidade. São mais de 10 mil itens, mil metros quadrados de loja, estacionamento na porta. Tem o QR Code aí na tela, abre a câmera do seu telefone e já vai acessando que você vai se apaixonar e tem novidade na loja. Ó, chegaram peças em cerâmica, estilo português. Tem a jarra a partir de R$ 59,90. Quer tomar aquele gin gostoso, ó, de dos namorados, tá aí? Tem taça gin colorida, cada uma R$ 19,90 apenas. Festival de peças em vidro, tem muitas opções e toda semana chegam peças novas. E tem jogo pra sobremesa, tem prato pra bolo, tem petisqueira, a partir de R$ 19,90. Fala a verdade, se não é barato. E o paredão de utensílio não pode faltar, são mais de 300 itens que você encontra aqui. São muitas opções, de dos namorados, tá aí? Que tal você presentear, ó, tem kits pra vinho, esse R$ 26,90. Esse que parece um livro, olha que demais, R$ 39,90. Tudo isso nesses mil metros quadrados de loja da Copos.com. Linha de Copos importados, com muita qualidade, é aqui na Copos.com. Tem jogo seis peças aqui, ó, R$ 39,90, R$ 39,90, de uísque R$ 39,90 e outros modelos. E tem taças também, ó, jogo seis peças R$ 49,90. E tem as jarras a partir de R$ 24,90. Tudo isso onde, Costaba e Comenale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior, não tem desculpa, tá, gente? Abre de domingo a domingo, eles parcelam, aceita todos os cartões. E, ó, estacionamento na porta, compra pelo WhatsApp, copos.com, pra você.